Você vai fazer o concurso do MP São Paulo e está sofrendo com razão e proporção? Então vem comigo até o final desse vídeo que a tua vida vai melhorar, beleza? Eu sou o Renato, um dos fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar razão e proporção para o MP São Paulo como a Vunesp gosta de cobrar e eu espero que você fique comigo até o final que vai ser sensacional ter a sua companhia. Antes da gente começar, baixe o material da aula para você ir acompanhando porque isso é muito importante e eu tenho também que te mostrar a tríade, deixa eu sair daqui, a tríade do Método MPP que é o quê? São as três técnicas que vão guiar o nosso estudo aqui, tá? Vamos lá, o que é isso? Galera, você já comprou diversos cursos e via lá um monte de teoria sem prática, né? Quando chegava nas questões você não conseguia interpretar nem resolver por isso nós criamos o Método MPP e a tríade do Método MPP e nessa tríade, as três técnicas, nós te ensinamos a interpretar e resolver e muita prática para você detonar. A primeira técnica, família, é o Método dos 50. O que é o Método dos 50? Aqui é onde você aprende a interpretar. Cara, só de ler você já interpreta. Nós vamos ver isso na aula de hoje, vem comigo, tá? Mas olha só, só interpretar não adianta nada. Você tem que aprender a resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Na técnica R você aprende a maneira correta para estudar a matemática e também o quê? Qual macete do Método MPP você vai usar. Mas, Renato, o que é Método MPP? É o nosso Método de Ensino, Método Matemática para Passar, tá? Segunda técnica, tá? Mas, você aprende a interpretar e resolver. Para você destravar a matemática de vez, você precisa de prática. Então, nós criamos a técnica 2080. O que é a técnica 2080? Nós focamos em 20% na teoria e 80% no exercício. Você fazendo isso, você destrava a matemática e consegue a sua aprovação. Por quê? Quem não te deixou passar nos últimos concursos foi quem? A matemática e o raciocínio lógico. Nós criamos esse método para você destravar essas matérias e não ficar com medo. E, pelo contrário, usá-las a seu favor. Beleza? Então, essa é a trade do Método MPP. Mas, Renato, eu ainda estou com uma dúvida do que é R. R é estudar, revisar e exercitar. Isso que é R. Estudar, revisar e exercitar. Beleza? Então, você aprende a interpretar, resolver e prático. O método é totalmente... Essas três técnicas fazem com que o nosso método seja totalmente voltado para a interpretação e resolução das questões. Então, agora que eu já te mostrei qual é a trade, que é o que vai seguir o nosso método, eu posso começar essa aula, porque senão você vai ficar perdido. O que ele está fazendo? O que é isso? Então, eu te mostrei. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que é razão, galera? Razão é uma fração. Beleza? Se é uma fração, tem o cara de cima e o cara de baixo. Então, razão de A para B. Chorebola? Está aqui a razão de A para B. Beleza? Tem o cara de cima e o cara de baixo. Agora, o que é proporção, galera? É uma igualdade de razões. Ou seja, a proporção, você vai ter a igualdade das razões. A sobre B, igual a C sobre D, igual a E sobre F e assim por diante. Chorebola? Isso que é razão e proporção. Nos livros, você vai ver meios, extremos, produtos, um monte de propriedade. Mas aqui, a gente vai direto ao que você precisa para detonar nas questões da VUNESP. Agora, vamos lá. Essa parte é a parte que eu amo. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Bora lá. Primeira coisa. Questão que te dá razão. Tem o mantra do método MPP. Aqui está o nosso querido e saudoso mantra. Mantra do método MPP para as questões de razão. Aquela questão que te dá razão. Vamos lá. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Pode ver que eu coloquei aí. Falei para a equipe colocar o K com o coração. Por quê? O K a partir de agora, para as questões de razão e proporção, ele passa a ser o amor da sua vida. Está legal? Mas, Renato, o que é o K? Se você for procurar nos livros, o K vai estar com o nome de constante de proporcionalidade. O nome feio. É. Mas eu vou te ensinar que na prática, você vai ver que o K é o amor da sua vida. Porque se eu falo constante de proporcionalidade, ele nunca vai ser o amor da sua vida. Então, vamos lá. Fazer um exemplo. Aqui no método MPP. Quando a gente está te dando a teoria ali, você está estudando na técnica R, a gente já te prepara para tudo que a prova vai ver. E vamos começar a usar as três técnicas. Apesar de não ser uma questão múltipla escolha, são três exemplos, você vai achar cada coisa. Aqui está o que tem de mais importante nas questões. No que ele pode cobrar. E para isso, eu já vou começar. Sempre que for fazer uma questão, se liga, vamos usar as três técnicas. Você vai começar fazendo essa questão, resolvendo essa questão, usando o método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? E por que esse nome? Porque, olha só, ele te ensina a interpretar. Você concorda que uma vez que você interpretou o problema, você já tem no mínimo 50% dele na mão? Então, por isso que é método dos 50. E é muito simples, galera. É subar para interpretar. Deixa eu sair daqui para a sua atenção ficar na tela. Vamos lá. A razão, a razão, entre o número de homens e mulheres numa sala é 2 quintos. A razão, olha. Sabemos que existem 140 pessoas nessa sala? Determine. Vamos lá, olha. O problema é de que, galera? Olha, sublinhei. Volto no que a questão falou, olha. Razão. Opa, problema de razão. Interpretei. Essa é a primeira técnica. Agora, vem a segunda técnica. Como é que é a segunda técnica? A segunda técnica, nós falamos que é a técnica R, que é estudar, revisar e exercitar. No início da aula, eu falei para você baixar o material. Por quê? Porque eu vou te mostrar aqui como você deve estudar. Tá? Nesse momento, não é para você estar escrevendo comigo. É para você estar olhando aqui. Tá? A segunda técnica, que é a técnica R, me diz que, pô, questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Usa o mantra. Acabou. Usa o mantra. Usa o mantra do método MPP. Acabou. Já sei o que resolver. Olha, com a primeira e a segunda. Agora, como eu vou chegar na prova e mandar bem? Com a terceira técnica, 20 e 80, botando em prática. Então, vamos lá, olha. Vamos separar aqui tudo que a questão te deu, olha. Ele deu que o total são 140 pessoas. Então, vou separar aqui, olha. Total, 140 pessoas. Ele deu que a razão de homens e mulheres é 2 quintos. Olha, a razão de homens e mulheres é 2 quintos. Acabou. A razão de homens e mulheres é 2 quintos. Beleza? Aí, ele quer saber o número de homens e o número de mulheres. Até esse momento, você deve estar pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Família, você vai fazer isso na maciota. Vem comigo. Galera, como é que é o mantra? Você tem o total e eu tenho o mantra. Como é que é o mantra? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Você vai vir aqui, olha. Onde tem homem, vai botar 2K, 5K. O que é isso? O valor do homem agora vai ficar 2K, duas vezes o valor do K. E o valor da mulher vai ficar 5K, que é 5 vezes o valor do K. Pode colocar qualquer letra, tá? Por quê? Porque o K, na real, é o número que você multiplica o 2 e o 5 para quando somar dá 140. Por quê? Se você somar o 2 com o 5, não dá 140. Então, você precisa multiplicá-lo por um número. Mas, ele é o amor da tua vida. Coloca ele. Lembra, anota aí o que eu vou falar. Por isso que eu falei para você baixar o material para fazer as suas anotações. Anota agora. Isso é estudar, cara. Porque na hora que você for revisar, você vai estar com as suas anotações montando o seu resumo. Então, vamos lá. O total sempre é a soma de geral. Anota isso aí. O total sempre é a soma de geral. Então, vai ficar 2K mais 5K igual a 140. Acabou. 2 mais 5 é 7K igual a 140. 7 está multiplicando, vai para lá dividindo. Qual o valor do K? 20. Show de bola? Qual o valor do meu K? 20. Então, esse é o valor do meu K. Zero trauma. Ai, meu Deus. E agora, Renato? Como é que eu vou fazer? Agora, eu vou achar opção por opção, tá bom? Que a questão pediu a letra A, a letra B e a letra C. Show de bola. O que ele quer na letra A? O número de homens. Opa, número de homens é 2K. Ô, legal. Onde tem K, eu boto 20. 2 vezes 20 dá 40. Então, eu tenho 40 homens. Beleza? Na letra B, pediu o número de mulheres. Opa, mulheres é 5K. 5 vezes o 20, porque está multiplicando. Dá 100. E na letra C, pediu a diferença entre mulheres e homens. Ou seja, mulher menos homem. Isso daí dá 100. Menos 40, que dá 60. Zero trauma. Achei todo mundo. E agora, o K é o quê, galera? É o amor da tua vida. Vamos botar em prática numa questão? Vem comigo, então. Vamos lá, ó. Questão. Não que ali não tenha sido. Eu já te mostrei tudo o que você precisa. Agora, a gente vai ver numa questãozinha. A questãozinha da Vunesp, pra gente quebrar tudo, ó. Método 250. Show de bola. Simbora. Como é que é o método 50? Em um instante, só pastas nas cores azul e vermelha, no total de 90 pastas. Opa, legal. Deu o total. Show de bola. Se a razão do número de pastas vermelhas para o número de pastas azuis é 2 terços. Então, o número de pastas azuis supera o número de pastas vermelhas em... Nesse momento, você deve estar falando, meu Deus, meu Deus, nada. Olha só. Você sublinhou, ó. Deu o total de 90. Falou razão. Opa. Interpretei com o método dos 50. Razão. Primeira técnica. Olha que lindo, ó. Agora, vamos à segunda técnica, família. A segunda técnica é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Na técnica R, o que a gente aprende, galera? A gente aprende que aqui a gente vai precisar o quê? O mantra. Como é que é o mantra? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Então, vamos lá. Vamos separar aqui todo mundo. Qual é o total, galera? O total são 90 pastas, beleza? Aí, ele fala a razão de vermelha e azul é 2 terços. Vermelha, azul é 2 terços. É só respeitar a ordem, tá bom? Aí, ele pede assim para a gente, ó. O número de pastas azuis supera o de pastas vermelhas, hein? Caramba, o azul supera, galera. Quando falar supera, é só, é a mesma coisa da diferença. Anota esse bizu aí. Falou que um supera o outro, é só fazer a diferença. A diferença de quem, Renato? Da azul para a vermelha. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Sem quiri-quirir e corococó, a gente chega lá. Bora lá? Ó, deixa eu sair daqui. Já ficou lindo. O que a gente combinou? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. 2K, 3K. Opa, ficou horrível. 2K, 3K. O total não é a soma de geral? É. Então, vai ficar, ó. 2K mais 3K igual a 90. 2 mais 3 é 5K igual a 90. 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 90 dividido por 5, isso daí vai dar 18. Show de bola? 18. Beleza? Agora, para você que ficou até, ficou aqui comigo, está na aula, está fazendo as suas anotações, o que você vai fazer agora, galera? Agora, eu vou te dar, né, o grande pulo do gato aqui, para você não perder tempo. Você pode achar o número de vermelhas, o número de azuis, né, 2K, 3K, como eu ensinei, e diminuir. Mas aqui, ó, pega para cá. Quem é da família MPP? Quem faz parte lá do grupo de 5% no curso do MP São Paulo? O que é o grupo de 5%, Renato? É o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso em matemática, porque tem acesso ao método MPP, esse método que você está vendo, totalmente focado para interpretar e resolver. Então, ó, aqui, ó, a gente já vem direto, ó, faz a conta no K, a gente nem suja a prova, ó. Azul menos vermelho, 3K menos 2K, isso daí dá 1K. Opa, o K vale 18, acabou, zero trauma. Está aí a minha resposta. A resposta é 18, qual o meu gabarito, letra A, marca o V da vitória. Não entendi o final. Galera, ao invés de eu achar, fazer 3 vezes 18, 2 vezes 18 e diminuir, eu fiz isso com o K, e aí dá muito menos conta. E se você quer entrar para o grupo dos 5% e ter o mesmo resultado que a Vanessa, vocês são os melhores. Gabaritei matemática no TJ de São Paulo graças aos ensinamentos de vocês, gratidão. Ela é aluna do grupo dos 5% no curso TJ de São Paulo e gabaritou matemática, matéria que provavelmente você está pensando que é totalmente, que é impossível. Mas você é capaz, assim como a Vanessa, desde que você tenha acesso aprofundado ao método MPP, todo o passo a passo que nós temos no nosso curso do MP São Paulo. Onde você vai ter acesso ao curso de raciocínio lógico completo para o MP São Paulo, tudo está lá. Curso de matemática básica, chega daquele negócio do curso, você comprar um curso, o curso só te dá teoria. Começar direto na matéria do concurso, sem saber se tu sabe a base ou não. Aí quando chega na hora de dividir, tu não consegue. Aqui a gente ensina dividir antes, multiplicar tudo. Um curso de matemática completo para o MP São Paulo, com tudo que tu precisa. Teve dúvida? Não está sozinho, tem o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. Além disso, nós preparamos mais 5 bônus para vocês, que são um curso de resolução de provas da VUNESP, 236 questões, a gente resolve prova na íntegra. Um curso de exercícios separados por assuntos da VUNESP, com 270 questões resolvidas em vídeo. 14 simulados focados na VUNESP, com 170 questões resolvidas em vídeo. Só aí já passaram de 500 questões. Um curso de resolução de provas de português, com 100 questões, e mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter, deixa eu sair daqui, um ano de acesso pagando pelo preço de 6 meses. Tá? Ah, mas quanto vai custar isso tudo, Renato? Vai ser um absurdo. Galera, se tu somar isso tudo aqui, todos esses valores, o teu investimento seria, se tu fosse comprar tudo separado, de R$ 1.766. R$ 1.766, meu Deus, apesar de saber que vale cada centavo, porque a hora que você for aprovada ou aprovado, o teu salário já vai trazer todo o investimento de volta, nós vamos te dar um mega desconto. De R$ 1.766 por apenas R$ 12 de 30,72 se tu comprar hoje, amanhã pode mudar. Então não perde tempo. O link está aqui na descrição, o Júnior está botando aí no chat, se tu está nessa estreia, ou então se tu tiver qualquer dúvida, tu pode mandar mensagem para o Júnior no WhatsApp, nesse WhatsApp. Manda essa mensagem, quero MP São Paulo. Tá? E se você quiser o teu curso, manda o curso que você quer. Fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então não perde tempo, fala com ele. Ó, por menos de R$ 1 por dia, né? Menos não, um pouquinho mais de R$ 1 por dia. Botar R$ 31 é R$ 1. Botar aí um pouquinho mais de R$ 1 por dia, você aprende matemática e tem o mesmo resultado que a Vanessa, aluna do grupo dos 5%. Beleza? Então galera, ó, espero que você tenha aprendido aí razão e proporção. viu que é totalmente capaz de aprender razão e proporção no MP São Paulo. E se tu curtiu essa aula, coloca aqui qual foi a parte que você mais gostou. Beleza? Coloca aí qual parte que você mais gostou nos comentários, vou ficar amarradão de ler e te responder, valeu? Tamo junto, pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Aqui é o Matemática Pra Passar, é onde o seu trauma fica pra trás, a matemática é a sua aliada e você destrava a matemática pra passar no concurso. Tamo junto, pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Valeu, galera!